A tentativa de suicídio de Figuem afeta toda a gente, mas Turgot está determinado a casar a filha. Enquanto Mirat e Denis passam por momentos tensos devido ao mal-entendido e ao ciúme entre eles, Artun e Rúlia procuram formas de beneficiar desta situação. O acidente que envolve Mustafa e Berki coloca as duas famílias frente a frente e Ibrahim invade a casa de Zaid. Enquanto Rachel regressa à Inglaterra de mãos vazias e amargurado, Artun toma medidas para ganhar a simpatia e a confiança de Denis. Rúlia, por um lado, tenta criar uma rixa entre Denis e Mirat e, por outro, tenta não perder Nejad vista. Diar quase fica frente a frente com o seu irmão Sirzat pela primeira vez e o seu pesadelo ganha vida. Mirat enlouquece ao saber por Rúlia que Artun vai propor a Denis o seu elaborado plano. Enquanto Figuem se retrai com o choque que sente e não consegue contar nada à família, Ferat influencia Turgot e convence-o a casar imediatamente. O divórcio de Rúlia complica-se quando um rival forte como Razel surge atrás de Denis. Quando o cavalo que Mirat encontrou ganha um troféu, Salman pede aos filhos que tragam um presente de casamento para a mulher de Mirat como gesto para a Aga. Os factos que aprendeu com Razel perturbaram Mirat e, enquanto tentava recompor-se antes de os contar a Denis, Denis descobre o segredo de Razel com Artun. Artun arranja desculpas para se aproximar de Mirat e Denis, que começa a perder a confiança nos seus sentimentos. Ficre avisa Mirat que pode perder Denis para Artun. Enquanto os caminhos do filho de Zaid da sua segunda mulher e Mustafa esbarrando uma surpresa, Figuem comete uma loucura no desespero do desespero. Mirat e Denis discutem pela primeira vez devido a mal-entendidos mútuos. Enquanto Denis está prestes a confessar o seu amor, a chegada de Razel vira Mirat e Denis de pernas para o ar. Ibrahim, que confrontou Zaid e o rejeitou, sofreu um espasmo cardíaco e foi levado para o hospital. Embora Mirat diga a Denis que os seus sentimentos são claros, Denis retira-se inseguro. Mustafa reage a Zaid, que chega ao hospital depois de saber da situação de Ibrahim e parte as cordas. Artun, que ouviu coisas muito interessantes de Razel, convence a falar novamente com Mirat e pede a Rúlia para confundir Denis sobre Rachel. Quando Zaid conta ao marido sobre Mustafa, este faz-lhe uma dura reprimenda. A carta que ele e a entregou ao seu advogado para ser enviada a Denis cai nas mãos de Sebenem. Enquanto Mustafa começa a ficar com ciúmes de Volcã, Figuem vê com os seus próprios olhos que Ferat está a vender comprimidos e este confronto termina horrivelmente para Figuem. Razel, que convence Mirat a reencontrar-se, diz-lhe que vai confessar algo que pode mudar tudo. Convence Denis de Ardi e Sardem a desistir da perigosa viagem da esperança. Mirat confessa o seu amor a Denis, que aprende tudo, mas Denis precisa de tempo para se recompor. À medida que a amizade de S e Volcã se desenvolve, Mustafa diz a S que acabou completamente com a questão da mãe. Rachel contacta Artun e descobre que Mirat ainda é solteiro e vive na casa herdada do avô. A notícia de que o barco que transportava Zeynep e Aziz virou-o e eles morreram a bala toda a gente. Meimet anuncia que vão casar com Semil. Rúlia cria discórdia para romper a amizade de Nejá e Mirat. No tribunal de Chipre, Aliã descobre o que aconteceu a Denis e às crianças e o processo de execução e fica devastado. Têm uma grande quesília com Sebenem. Sebenem confunde Aliã. Enquanto Artun está determinado a casar com Denis, Denis e Mirat vão ter com Meimet para perguntar por Semil. Zeynep e Hazel, que confrontam os homens que abandonaram depois de todos estes anos, vão virar Ibrahim e Mirat de pernas para o ar. Enquanto Mustafa experimenta o maior choque da sua vida ao estar frente a frente com a mãe, o encontro com o filho cria um terremoto em Zeynep. Fikri, que não consegue manter nada na boca, quase arruina os planos de Artun. À medida que a relação de Nejá e Rúlia chega ao limite, Meimet e Semil tomam uma decisão surpreendente. Enquanto S reage muito ao ver Mirat e Denis a aproximarem-se, Artun volta a sua atenção para o primeiro amor de Mirat, Hazel, para evitar esta reaproximação. Diar e Sardem, que viram a verdadeira face de Rúlia e tiveram de ficar em silêncio, elaboram um plano perigoso para se defenderem sozinhos. Enquanto Mustafa experimenta o maior choque da sua vida ao estar frente a frente com a mãe, o encontro com o filho cria um terremoto em Zeynep. Fikri, que não consegue manter nada na boca, quase arruina os planos de Artun. À medida que a relação de Nejá e Rúlia chega ao limite, Meimet e Semil tomam uma decisão surpreendente. Enquanto S reage muito ao ver Mirat e Denis a aproximarem-se, Artun volta a sua atenção para o primeiro amor de Mirat, Hazel, para evitar esta reaproximação. Diar e Sardem, que tiveram de ficar em silêncio depois de verem a verdadeira face de Rúlia, fazem um plano perigoso para se defenderem sozinhos. Depois de Mirat sobreviver ao acidente, Artun decide voltar ao seu plano original. Rúlia mete-lhe na cara que Artun ordenou o assassinato de Mirat e o assassinato de Amin, mas Artun não aceita estas acusações. Fikri, que compreende o amor de Diar e Sardem, cria confusão com a sua indiscrição. Enquanto a criança síria desaparecida se reencontra com a mãe, S conhece a mãe de Mustafa. Rúlia e Nejá decidem divorciar-se. Nejá conhece Amin, a amiga médica de Denis, e dão-se bem. Embora Rúlia fique perturbada com isso, começa a manifestar mais o seu interesse por Mirat. Embora o noivado de Figuem conferirá de cria tensão entre os dois amigos, S fica ainda mais solitária na sua nova escola e passa por momentos difíceis. Diar descobre a verdadeira face de Rúlia e o que ela fez a Denis. Já Mustafa decide confrontar a mãe com a coragem que recebeu de S. Rúlia, que não sabe o quanto Denis aprendeu e vive o stress da sua vida, é mais uma vez salva pela notícia que chega em cima da hora. O passo que Rúlia dá para ganhar a confiança abalada de Mirat, coloca Mirat e Artun frente a frente. Neste confronto, Mirat fica muito incomodado quando Artun manifesta abertamente o seu interesse por Denis. Quando Rúlia está prestes a respirar de alívio, entra em pânico ao ouvir a notícia de Nejá e bate numa menina síria que perdeu a mãe com o carro. Este incidente derrete o gelo entre Denis e Mirat. A chegada repentina de Turbot e a descoberta da sua relação com Ferat colocam Figa em pânico. Depois de testemunhar o telefonema de Diar, Denis tem a certeza de que está num relacionamento e que o vai conhecer. Querendo conquistar Denis e livrar-se de Mirat, Artun coloca o seu duplo plano em ação e utiliza Rúlia neste trabalho. Enquanto Diar e Sardem experienciam o choque de serem apanhados, Mirat corre o risco de morte. Denis fica chocado com a notícia da polícia de que Elian foi detido no Chipre. Depois de falarem com Diar e Mehmet, vão para Chipre com Mirat. Ao saber que o seu testemunho será considerado pelo assassinato do cozinheiro, Artun põe em marcha o seu novo plano. Esse, que teria ido ao país em busca da herança de Denis, fica incomodada com o facto de a mãe viajar sozinha com Mirat. O Zé, por outro lado, teme perdê-los como seu pai. Mustafa, que aprende com o pai a história da mãe, partilha-a com S e conquista o seu coração. Rúlia fica chocada ao saber que Denis e Mirat estão no Chipre e pede ajuda a Artun, temendo que tudo seja revelado. Artun, que descobre que Mirat não é casado como resultado da sua pesquisa sobre Mirat, pergunta a Rúlia sobre isso. Denis e Mirat, que primeiro confrontam-se Beném e depois Elian no Chipre, passam uma noite sem falar sobre os seus sentimentos um pelo outro. O que Rúlia temia torna-se realidade e Denis, no caminho de regresso, liga à Rúlia e diz-lhe que está na hora de a confrontar. Enquanto Mirat vai até ao local descrito e espera, pensando que vai encontrar a Leã, fica abalado com a notícia de que o cozinheiro da Quinta Emim foi assassinado. Enquanto eram recolhidos os depoimentos dos moradores da Quinta, Mirat, que há muito aguardava em vão no local da consulta e compareceu na esquadra após saber do sucedido, foi detido com...